Se tortotou de ir lá de novo, ave maria! Compressão, cara! Ah, maluco! Aô, moleque bruto! Você vem se tortando todinho! Isso aí é a caminete! Olha só! Arrocha! Venha, motora! Volta um pouquinho, volta um pouquinho! Aê! Tá maluco, olha! Descendo toda torta! Aô, moleque bruto! Escorregou! Pisa, meu filho! Não tira o pé, não! Já ficou! Aê, sol puxado! É isso aí, galera! KM 203! 44, dando uma pegada bruta ali, ó! Brutando onde esteira em cima! Aí é monstro, gente! Cê tá maluco! Cê tá maluco! Cê tá maluco! Patinando é ele! O fumo tá subindo! Aô, bicho bruto! É, tá doido! Aí, a máquina! Ô, pressão, chefe! Ah, maluco! Fala! Vou ir embora! Bora! Levou e levou o bonito. Ah, maluco! Tem pressão, chefe. Mais um Volvo ali. O Volvo que ficou lá no 216, o mesmo. Está ali, de frente. É isso aí. E a gente vai botar botando aqui. E aí, de frente. Você está doido, motorista. O que avisou foi ele. Vai romper. Olha lá em cima que tem uma... Está rompendo. Está com os bichelãs bons. Laçadão. É uma máquina, chefe. É uma máquina, chefe. Foi-se embora. 44, Zambotô, botando ali. E vem de boa. E aí, de boa. Aô, a bicho bronda A ferramenta Foi simbora, só na maciota Deu entortada a carreta lá em cima É Tá escorregando Vai não Volte reto Até lá atrás É isso que volta Aí não volta mais não Tem que descer rasgando aí A mula zona tem pressão Tem que botar aí Ele sai Bora Tem a pressão chefe Vamos parar de bater aqui Caçambão carregado O motoqueiro botou para descer ali O caçambão descendo lá para cá Pois é, o motoqueiro Tem a noção do perigo Tem que ir lá para a lama Tem que ir lá para a lama Olha lá De boa Soltaná do meio Pessoal corre risco aí Não sei Falta de noção Dá uma deslizadeira pro lado desse motoqueiro aí Ele tá lascado Olha lá Selejução Depressão Acabando a volta Nove eixo ali Vai botar botando Quem botou foi ele chefe Você tá maluco Olha Você sentou da torta Olha Moleque bruto Escorregou Pisa meu filho Não tira o pé não Já ficou Aí Só puxado Bora lá Aí Aí já ficou Mercedão Postelente vai botar de ré ali Pra puxar Caçambão subiu Ele vem dando lambada aí até umas horas Volte não Volte não Volte não Volte não Volte não Ah, não é traçado não Precisa que é traçado, moço É isso aí Bora na puxada do Mercedão Nove eixos da mãe bruta O Celeste vai encostar aqui no pé do Eito O Thiago foi buscar a cinta lá em cima Nossa Anaconda Só sentarzinho ali Oi É um barrinho Não, foi chuvinha pouca Aí vai de boa Você quer uma traçada? Vai, tu não vai, pô Pegou, né? Então, bicho Quero é bater o eixo, tô vazio Não tô pesado Pode Tem que voltar mais um pouquinho Olha que ela arranja vindo lá, moço E aí E aí E aí Putz Olha lá que a gente chegou lá atrás já Grupo Soares Goiadeiro Tem pressão também Viu Checo Ver se eles dão lá Não, não Melhor deixar entortar a anilha do que cortar a cinta É mesmo É Pede pra ele voltar Ele voltar mais um pouquinho É isso aí galera Bora né Bora Não Tá no jeito Tá no jeito Tá no jeito A rocha Vem motora Volta um pouquinho Volta um pouquinho Aê Não cai não É isso aí É cara bruta chefe Corta a cara do bruto Eita maluco Olha só Não a caçamba não pode sair não Quem tem que sair é ele Tem que vir no meio Quem sai é a camanete Olha só Ele tá maluco Chama na volta Chama na volta Olha lá Tem que ter ficado Bem aqui É assim mesmo Subiu Subiu Fecha o fogo aqui Agora voltar Tirar a cinta Para o caminhão E mais para frente Para o mercedão de trás Ali botar Tá carregado Tá Bem macio Bem firme É doido Vem cedão ali botou Aô moleque bruto Vem se entortando todinho Você tá maluco Vem devagar moço Ele vai botar do lado Aô Tá maluco Aí vai Se entortou todinho Lá de novo Ave Maria Conhadeiro louco Se eu fosse pegado daqui Tinha ficado melhor É isso aí Aqui no 205 Olha onde o caminhão do antes Tá bem tremendo Por causa da caminhonete A outra carreta Que ela tá aqui Vem ela saindo Vem ela saindo O mercedão que tava saindo de lá Já ficou aqui na lateral Só arrastado O mercedão ali Foi pra beirada Mas ele sai A Julieta tá dentro do buraco Ela vai sair Vai embora O negócio que o A Julieta A Julieta caiu lá em cima E tá indo pra lá Tá forçando pra lá Porto pra lá Pressão Boiado Pressão Pressão O que atrapalha um pouco A traseira do caminhão A traseira do caminhão Tá pra lá Aí a frente da Julieta Empurra pra lá Com o rumo do barranco Tá maluco É pressão É pressão É chato Tchau 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 Orochizinho eu vou botar aqui Se ele não cair dentro da vala, tá bom Sem buzina não, moço Tudo que tá no lugar errado Tem que esperar É, porque a Julieta tá A traseira do caminhão tá pra lá, ó É, a Julieta que segura A Julieta que segura, pô Porque a traseira do caminhão tá pra cá Ela fica forçando aqui, ó Querendo subir no barranco Eu acho que é só lá o... Se colocar ele na valentão, ele vai embora Aham, ouviu Carrega, ói Aham, ouviu Copa . 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 no segundo estágio bruto. É. E a Julieta que segura que ela está indo para o Guarranco lá. Torta. Fosse reto já tinha saído. Ele secar o chão e ele sai. Opa! Tá bom! Segura aí! Tá bom! Tá bom! Dale! Aê! 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 Vem para lá! Aê! aqui na frente Thiago buraquinho aqui vai vai Está vendo? 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 Sim, hoppa! Frem dia e viva, daíe, ó! Para a galera passar logo É Bom Ai meu filho Bom Ah Eita maluco É a brutalidade Bichos brutos Resgate realizado Resgate realizado Que é um sucesso Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Foi